Item de número 4, também o processo 48.500.025.52.2016-13, agora tratando da homologação parcial do resultado e correspondente à adjudicação do objeto do leilão de transmissão número 5.2016, destinado a contratar concessões de serviço público de transmissão de energia elétrica. O relator, diretor André Pepitano da Nóbrega. Senhoras e diretores, na sessão passada, nós homologamos e adjudicamos as 28 empresas ganhadoras de lotes do leilão 5.2016, ficando pendentes essas três por conta do recurso que ora julgamos. Então, se não houver objeção, eu vou direto à decisão. Tendo já analisado os recursos, não há ópice agora a homologação e adjudicação. E, portanto, diante do encaminhamento dessa decisão, nós fechamos o pacote do leilão 5.2016. Então, a partir de tais argumentos e do que consta no processo 48.500.00.25.52.2016, dígito 13, voto pela homologação parcial do resultado do leilão 5.2016 e pela adjudicação de seu objeto às vencedoras dos lotes das únicas remanescentes, que é o do lote 15, 33 e 34, indicados no quadro a seguir. Então, vamos homologar e adjudicar em nome da Sterlite Power Grid Ventures Limited, a empresa indiana que está entrando na transmissão no Brasil, o lote 15, em nome do consórcio Pará, o lote 33, em nome do consórcio Omnium Energy, o lote 34, é o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanha o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora, então, decidiu pela homologação parcial do resultado do leilão 5.2016 Anel e pela adjudicação do seu objeto às vencedoras dos lotes 15, 33 e 34, indicado no quadro a seguir, que acabou de ser lido pelo relator. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.